E hoje eu trago o Marcão Neves, esse compadre, pra fazer essa canção comigo. Vamos lá, Marcão? Vamos lá, Caís. É a palavra que pai comprou. Gança, marinha, marinha, dança o seu corpo jovem pelo ar. Ela já vem, ela vira, solidária nos ajudar. Não fique triste, menino, a linha é tão fácil de arranjar. Venha aqui, venha escolher, papagaio de toda cor. A casa estava escura, no vento forte a chuva desabou. A luz não veio, eu aqui estou a rezar na escuridão. E só venho do vento da noite, a luz de um novo dia. Cantarei, brilha o sol, brilha a lua, brilha a vida de quem dançar. A luz não veio, eu aqui estou a rezar na escuridão. Venho do vento da noite, a luz de um novo dia. Cantarei, brilha o sol, brilha a lua, brilha a vida de quem dançar. Brilha o sol, brilha o sol, brilha o sol. Brilha o sol. Amém.